esse autor tem um canal no youtube chamado deus e homens né eu já conhecia esse canal já conhecia esse site aqui eu já estava na fila para responder porque é muita coisa né pessoal assim são muitos aí céticos para a gente responder tá mas a gente sempre vai dar uma resposta aí tá bom para esse pessoal então aqui eu vou responder esse artigo né está aqui ó deus e homens aqui a gente vai fazer um vídeo bem diferente né que vocês vendo eu aqui a gente vai ler o artigo trecho parte do artigo né não lê totalmente porque senão vai ficar muito longo né então aqui a gente vai dar uma uma leitura fazendo uma leitura junto com artigo pra vocês ao mesmo tempo conhecerem meu site no caso na bola certo pensa aqui pra vocês verem um artigo dele né deus homens aqui no caso é um site mais cético né então aqui a gente vê o artigo dele tá bom e até tem um vídeo aqui que também eu penso responder depois né vocês podem ver na playlist do meu canal lá né teísmo e ateísmo né tem essas respostas aí todos tá então aqui a gente vai responder esse artigo tá que é um minuto aqui que é o artigo refutando o argumento cosmológico de calã né então o autor lá acho que é emerson borges né o charai no caso né também chama emerson né é ele tenta aqui né criticar e contradizer e os argumentos dele contra o argumento cosmológico de calã tá aqui no artigo eu sempre cito né parte do artigo original e as minhas respostas aqui na sequência né então basicamente que ele diz o seguinte neste artigo vou responder ao tal blog canal deus e homens ele diz o seguinte o famoso argumento cosmológico calã comumente usado por cristãos muçulmanos e judeus se baseia em duas premissas como a terceira conclusão primeira premissa primeira premissa tudo que vai existir tem uma causa segunda premissa o universo teve um começo conclusão portanto universo tem uma causa os teístas afirmam que essa causa é deus eu respondo aqui não necessariamente tá o argumento calã propõe que premissas é conclusão segue as premissas né não necessariamente afirma que é o deus teísta mas por outras conclusões chegamos a isso lembrando que o argumento calã é apenas um argumento né do da apologética classe uma das ferramentas faz parte do argumento cosmológico que tem três tipos de argumentos cosmológicos né tem horizontal e vertical e é importante entender certo pessoal aqui no meu canal já tem vídeo sobre isso tá peço que vocês vejam aí certinho tá o argumento calã tenta mostrar que o universo não é eterno que precisa ter no começo esse argumento foi formulado pela primeira vez pelos filósofos cristãos mas não encontrou toda a sua força até os pensadores islâmicos medievais dedicarem atenção ao argumento calã é uma palavra árabe que significa conversa ou fala diálogo né fala sua conotação no entanto é muito mais ampla e abrange algo mais próximo da filosofia ou da teologia então aqui ó prestem bem atenção nisso aqui ó no centro do argumento está uma compreensão de dois tipos de infinitos 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 potenciais ou abstratos infinitos reais ou concretos o argumento de calã pega o que podemos saber sobre séries infinitas de números e demonstra que o universo deve ter tido o começo né então pessoal veja bem ele alega que essa conclusão os teístas afirmam que essa causa é Deus sim certa forma mas pela inferência né do argumento e outros nós chegamos nessa conclusão não necessariamente o argumento é posa isso de uma vez ali no meu caso certo é importante entender isso tá e eu recomendo muito a vocês que vejam esse documentário aqui tá por isso que eu tô mostrando aqui o artigo do blog do meu blog meu site blog para que vocês também vejam esse vídeo aqui e entendam é um documentário muito bom que eu traduzi o legendo aí vídeos aí certo exclusivos meus canais né no sentido e a importante que vocês vejam tá bom pessoal ó depois de estudar a gente não ansiosamente os ensinamentos desses filósofos garçalho né que o filósofo e pessoal que criou que desenvolveu neto alguns foram desenvolveu o calã né das a escrever uma crítica fulminante e seus pontos de de vista intitulada a incoerência dos filósofos nessa aula né nesse livro fascinante argumenta que a ideia de universo sem começo é absurda o universo deve ter um começo e como nada começa a existir sem uma causa deve haver um criador transcendente do universo né aqui mais uma citação aqui do deus de homens lá né analisando a primeira premissa a lei de causa efeito não se aplica sobre a criação da matéria ou da energia isso nunca foi observado portanto é uma hipótese desconhecida incontável não testado a lei de causa efeito se aplica a estados de mudança da matéria seja isso a organização de átomos ou mudança de status sólido para líquido gasoso ou vice-versa aí eu respondo a lei de causa efeito afirma que todo efeito material deve ter uma causa antecedente ou simultânea adequada a massa de um clipe de papel não fornecerá uma força gravitacional suficiente para causar um maremoto deve haver uma causa adequada para a onda com um grande terremoto marino né encostar-se a uma montanha é certamente não fará com que ela tome saltar para cima e para baixo um chão não vai causar um terremoto né se uma cadeira não for colocado uma sala vazia a sala permanecerá sem cadeiras se a matéria não fosse feito e colocado no universo não existiríamos vocês nunca vão ver objetos suíndo surgindo nada né surgindo ali ó né o copo uma mesa né de povo né surgindo da não sei deve haver uma causa antecedente ou simultânea adequada para todo efeito material é disso que trata o calã na questão da impossibilidade infinitos reais né talvez a lei de causa efeito pareça intuitiva para a maioria mas o senso comum é estranho para muitos quando deus é trazido para discussão então vocês vejam coerência do ateu aí o ateísta né ele alega que critica deus mas afirma que o universo o alega né que o universo é eterno que a matéria é eterna não tem origem não tem não surgiu né ela é eterno né em 1934 w.t stacy é professor de filosofia da universidade princeton né em a crítica o história o greek filósofio né mas escreveu todo estudante lógica sabe que esse é o cânone supremo das ciências quer dizer a causalidade o fundamento de todas elas se não acreditásemos na verdade da causa a saber tudo o que tem um começo tem uma causa e que nas mesmas circunstâncias as mesmas coisas acontecem variante em mente todas as ciências desmoronaniam ao mesmo tempo em toda a investigação científica essa verdade é assumida vocês notem aqui pessoal que todos os meus artigos eu cito fontes eu cito autoridades historiadores cientistas pensadores é certo vocês notem que o artigo original do sujeito lá não tem nada não tem fonte quase nada certo então prestem bem atenção nisso tá certo pessoal meus artigos têm bibliografia e tudo mais são traduzidos também mas são bem pesquisados e bem elaborados isso lá tá certo se o ateísmo fosse verdadeiro deve haver uma explicação natural para do que causou o universo cientistas e filósofos reconhecem que deve haver uma causa que seja suficiente para provar provocar a matéria e universo e no entanto nenhuma causa natural é reconhecida né é o dicionário aqui ó magras rio temos científicos e técnicos diz que causalidade na física é o princípio de que um evento não pode preceder sua causa no entanto até ou deve admitir que para que sua ligação seja válida o efeito do universo não apenas precedeu sua causa mas realmente ocorreu sem ela falar né olhem aí vejam bem pessoal tal ponto de vista não está de acordo com a ciência né eu sempre peço para esse pessoal aí provem em seu naturalismo provem em seu empiricismo prova seu materialismo cientificamente adora ficar aí tacando pau criticando aleatoriamente aí o teísmo mas não dão provas da sua posição certo pessoal esse dia cientificamente falando de acordo com a lei de causa e efeito tinha que haver uma causa para o universo o único livro do planeta que contém características que prova que sua produção está em cima da capacidade humana é a bíblia eu peço que vocês vejam aquele artigo lá do meu blog né é gênesis 1 está de acordo com a ciência e tudo mais lembrando que a bíblia não é um manual de ciências naturais não é um tratado de ciências naturais mas está de acordo com a ciência está em plena harmonia com a ciência porque a fonte né o livro de deus o livro da natureza é a mesma fonte de deus né então não entra em contradição certo pessoal o experimento científico especificamente tenta relacionar causas efeitos e causas na forma de equações quantitativas se possível certo a própria base do método científico é grande de grande reputação é essa mesma lei da causalidade que os efeitos estão dentro e como suas causas e que causas semelhantes produzem efeitos semelhantes a ciência no sentido moderno seria totalmente impossível se causa efeitos cessassem certo então você expressa a decisão que existem duas outras leis universais que devemos que vemos demonstradas em tudo que examinamos e nós examinamos ao nosso redor primeiro não existe nenhuma massa energia nova em lugar algum do universo e cada parte é nova dessa massa energia original ainda está aqui segundo toda vez que algo acontece um evento ocorre parte da energia fica indisponível então aqui eu peço preste atenção na questão da primeira lei das leis da termodinâmica é a primeira lei segunda lei falei sobre só a primeira lei nos diz que a matéria massa energia pode ser alterada mas não pode ser criada nem destruída a segunda lei da termodinâmica nos diz que todos os fenômenos massa energia prosseguem continuamente para níveis mais baixos de utilidade em termos simples toda a causa deve ser pelo menos tão grande quanto efeito produz e na realidade produzirá um efeito que é menor que a causa ou seja qualquer efeito deve ter uma causa maior tá pessoal então leia um artigo que eu não vou ler tudo né aqui nós estamos falando uma repassada uma passada bem rápido passada rápida né tem aqui também aquele livro lá do rock né o grande design né mesmo que o grande design de rock fosse verdadeiro você ainda teria que explicar como o buraco negro infinitesimalmente pequeno do universo surgiu chegou lá em primeiro lugar né então aqui a gente viu ao procurar explicar a origem do universo deve-se procurar não a melhor explicação naturalista mas a melhor explicação e ponto final olha até o professor ateu tomas nega né reconhece que embora a existência natureza de deus estejam fora do campo da investigação científica isso não implica que não possa haver evidências científicas a favor ou contra intervenção de uma causa não governada pela lei da ordem natural quanto à suposição de que a ciência não pode considerar evidências para um projetista que não possa ser explicada pela ciência neil concluiu essa exposição não tem mérito tá aqui ele passa a dizer quero dizer que como isso poderia refutar a premissa de que tudo começa a existir de fato que estaria de acordo com a primeira lei da termodinâmica né a eu peço para vocês verem aqui o link do artigo respondi lá o miranda né a conservação de massa de energia em massa aí o ele segue aqui ó portanto esse argumento está cometendo a falácia do equívoco o que é falácia do equívoco pode digitar essa ligação quer dizer na primeira premissa causa significa causa material enquanto a conclusão isso não acontece entendeu essa objeção levanta a questão do que significa cometer a falácia do equívoco essa falácia está usando uma palavra no mesmo sentido com dois termos diferentes por exemplo suponha que alguém ressuscita da seguinte maneira sócrates era grego o grego é uma língua portanto sócrates é uma língua né a conclusão desfavorável resulta de equivocar o significado da palavra grego né usando o primeiro para denotar uma etnia ou nacionalidade depois uma linguagem então eu mostro que o calano comete essas falácias que ela era aí tá certo pessoal seguindo aqui né lei o artigo temos que separar bem isso causa efeito se aplica mudança na matéria hoje já foi observado mas não pode ser aplicado a criação da matéria que não foi observada sendo algo desconhecido para o ser humano aí eu falei já explicamos isso uma das leis básicas da ciência a lei da conservação da energia energia não pode ser criado destruída só pode ser alterado de uma forma para outra a energia não está sendo criado no momento o universo não poderia ter se criado usando processos naturais porque a natureza não existia antes do universo existir algo além da natureza deve ter criado toda a energia em matéria observadas hoje as medidas atuais de energia são incomensuravelmente enormes indicando uma fonte de energia tão grande que infinito é a melhor palavra que temos para descrever ela certo a conclusão lógica é que nosso super criador natural com poder infinito criou o universo não há fonte de energia capaz de originar que observamos hoje certo aqui ó aí continua o segundo problema que tem com esse argumento é o uso da falácia da súplica especial eu comentei não comete não é que eu já falei aqui clique nesse artigo que vocês vão ver sobre isso calã não comete a falácia da súplica especial porque ó a súplica especial ocorre quando uma exceção é dada ao princípio ou algo aproximadamente equivalente como uma lei regra ou generalização né aqui eu cito o exemplo aqui e tal com relação aos ateus do argumento além do que seus proponentes cometem o mesmo tipo de erro aqui que esse exemplo que eu dei aqui no caso não é exigir que o universo tenha uma causa mas não deus essa objeção no entanto evapora-se quando se compreende o princípio da causalidade que permeia o argumento o princípio é questão afirma que tudo que começa a existir tem uma causa não que tudo que existe tem uma causa portanto nem um pedido especial ocorrer a favor de deus né uma vez que não esperamos que o princípio se aplique a ele uma vez que não se refere a entidades como deus que não começa a existir certo pessoal eu já falei que nem ateus né usa mais a ligação de quem criou deus quem criou deus certo pessoal então aqui ó dito isto se concedermos a suposição do ateu de que tudo que existe tem uma causa então isso sem prova da inexistência de deus seria uma petição de princípio da parte do ateu pois ele está assumindo que entidades eternas como deus não existe né então aqui aí eu recomendo que vocês também leiam esse artigo aqui tá em suma a acusação da súplica conforme formulada nesse caso específico é simplesmente o resultado de uma ignorância compreensiva sobre como a falácia relevante realmente ocorre tá eu recomendo que vocês também vejam esse vídeo aqui onde eu respondi essa questão aqui tá aí ele continua da mesma forma podemos declarar que a existência do universo também não se estende a essas leis se o universo passou a existir em algum ponto eu posso dizer que ele pode fazer isso sem necessidade de um criador aí eu já demonstrei essa impossibilidade aqui naquele artigo que eu respondi ao Antônio Miranda recomendo que vocês leiam tá pessoal eu não vi aquele sujeito lá responder até agora esse artigo não sei se leu porque os artigos são profundos tá não são simplistas tá nesses vídeos de boa parece conversa de boteco né que eu chamo né às vezes chega ali e fala o que dá na telha não é assim é algo profundo e tem ali aí ele continua nós vemos que os teístas são deixados com três suposições lembrando serem apenas suposições suposições hein como se a matéria, o universo, a matéria eterna fosse suposição Deus existe Deus não requer um criador Deus criou o universo já no caso supumos que o universo sempre existiu ou que surgiu sem necessidade de um criador temos apenas uma suposição o universo sempre existiu ou sem necessidade de um criador aí eu respondo não, isso viola a lei da causalidade que é um absurdo como chegar a essa conclusão? eles não explicam né aí o tempo no entanto não fez surgir a si próprio né lembrando que mesmo David Rumi falou que eu nunca afirmei um absurdo como tipo o universo se auto criou né se teve um começo então algo iniciou é aqui que a causalidade entra em cena não existe um efeito que não tenha sido causado você é um efeito de um processo biológico causado por seus pais tá essas palavras isso aqui né no caso ó essas palavras que você leu agora foram causadas por minha digitação e teclado o estado atual do universo é um efeito causado por várias condições astronômicas e físicas observe no entanto cada uma das causas mencionadas também são eficazes tá então pessoal peço que vocês continuem aqui ó fala sobre a navalha de Oca né e aqui ó é um princípio que governa a inferência para melhor explicação ele afirma não multiplique causas além da necessidade tá às vezes os ateus da internet usam mal a navalha de Oca dizendo que como ateísmo é mais simples que o teísmo tendo uma entidade a menos é a melhor visão mas a navalha de Oca não diz prefira a teoria mais simples a simplicidade adquirida o preço da adequação explicativa é uma pechincha né então comenta aqui ó é uma teoria especialmente adequada postular algumas casas adicionais para explicar o fenômeno em questão e a navalha de Oca nos aconselha a não postular mais causas do que necessário para explicar o efeito portanto a inferir a um criador do universo seria uma violação da navalha de Oca postular mais um criador porque um criador é suficiente para explicar o fenômeno pedindo explicações a saber o começo do universo aí ele continua a ciência fez grandes avanços nesses últimos 100 anos mas ainda tem muito a descobrir muitos ateus são cientificistas cuidado com a ciência das vacunas a ciência somente trata de coisas materiais não do porquê já foram formuladas teorias interessantes sobre isso como a teoria dos multiversos aí eu já respondi isso também tá tudo aqui também interessante resposta lembrando pessoal acho muito interessante esse diálogo esse debate acho muito bom e eu gosto de responder isso sobre as descobertas quânticas esse é o mal entendido fundamental da afirmação a alegação da primeira causa é tudo que começa a existir tem uma causa frequentemente demonstrado listando o princípio causal algo não pode vir do nada né ou ex nihilo nihilo fit de fato a mecânica quântica não postula algo que vem do nada mas coisas que vem do vácuo quântico o que não é nada né então vejam aqui no caso eu recomendo o livro que muito recomendo o livro aqui né porque a ciência não enterrou a deus né do John Lemax tá tudo aqui sempre recomendo pessoal que vocês adquiram por aqui pelos nossos links todos os links do blog que assim vocês patrocinam nosso trabalho tá bom então vocês vejam aqui eu falei sobre essa questão da energia zero é bem parece complicado essa questão mas dão uma lida aqui tá e tudo mais tá agora o que a maioria das pessoas fazem é não reconhecer que o nosso conhecimento ainda é limitado e passam a criar um deus para preencher essa lacuna que ainda não entendemos parece-me absurdo crer que o universo seja eterno que se criou a si mesmo que a matéria e a energia não se criaram e que outras questões complexas os ateus apenas negam a deus para dizer que o universo é eterno é o deus acaso aqui outro livro excelente aqui não tenho fé suficiente para ser ateu do Norman Geisler recomendo que vocês adquiram aqui sempre pela nossa loja tá certo pessoal lá trouxe o nosso trabalho aí tá bom aí ele continua acho uma desonestidade intelectual uma arrogância muito grande do ser humano inventar um suposto deus resolver em nossas mentes que ele supostamente nunca teve princípio nunca teve fim que ele é temporal e colocar esse suposto ser nessa lacuna que não compreendemos parece-me ainda mais absurdo crer que o universo se autocriou e as leis da lógica e os ateus usam a ciência das lacunas mesmo mal usada pois se partimos do pressuposto que o universo é complexo demais para ter surgido nada o suposto criador do universo é muito mais complexo ainda para ter surgido nada esse parece ser um argumento do Dawkins no deus do deliro lá tem a resenha aqui do livro mas por que Dawkins acha que deus é complexo e por que ele acha que quanto mais complexo algo é menos provável é antes de examinar melhor essas objeções eu gostaria de desviar nossa atenção por um momento aí eu comento aqui um trecho aqui eu acho muito importante vocês lerem essa informação do padre Blair que é muito interessante fornece um resumo simples mas convincente do argumento para essa noção de simplicidade divina como deus é um ser imaterial e possuído por um intelecto e uma vontade mas não por um corpo ou qualquer parte física há todas as razões para pensar que ele seria simples então que eu mostro que essa ligação aqui não cai bem no caso e sobre simplicidade divina e tal tudo simples quem criou o criador chega aqui no final quem criou o criador não podemos usar dois pesos e duas medidas se o criador sempre existiu o universo também pode ter sempre existido agora se o universo teve um início o suposto criador também teve e não pode ter surgido nada entende a regressão infinita que ele nos leva esse suposto criador exatamente isso que já respondi exatamente o que eu respondi o argumento que a Lan trata disso da impossibilidade dos infinitos e que é impossível a regressão infinita não dá tudo tem uma tudo tem uma causa tudo começa a existir uma causa falamos sobre isso ali no caso a lei da causalidade como isso é importante entender aí eu respondo exatamente isso que o Calan responde vocês não entendem presumibilmente esse é o problema de quem criou Deus eu não consigo pensar em outro problema não vejo porque isso é um problema dada a formulação do argumento tudo que começa a existir tem uma causa Deus não começou a existir aí o ateu vai falar ah isso aí é um ad hoc alguém pode chorar mas eles estariam enganados há uma boa razão para afirmar isso a aplicação da conclusão exige que a primeira causa anteceda logicamente tudo mais o ato da primeira causa de trazer a liberdade a existência é o primeiro momento portanto se a primeira causa não fosse realmente a primeira causa o primeiro momento do tempo já teria existido mas isso não existia portanto a primeira causa foi a primeira então é isso pessoal esse site simplista ateu, deus e homem só ludo de vir pessoas simplistas então é isso a gente vê aqui que dá alegações aqui e tudo e tal e respondida aqui certo pessoal é isso aí se vocês gostaram do vídeo aí deixe seu curtir inscreva-se no canal clique no sininho para ativar as notificações compartilhe aí comentem apoiem o canal para que nós possamos sempre trazer ótimas respostas e conteúdos para todos tá bom pessoal um abraço e até mais E aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?